Olá, o Ministério da Cultura, a Ancine e a EBC divulgaram aqui em Brasília a linha de financiamento do programa Brasil de Todas as Telas. O resultado foi apresentado durante a solenidade que contou com a participação do Ministro da Cultura, Juca Ferreira. Vamos ver como foi. Lançado pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, em julho de 2014, o Brasil de Todas as Telas é o maior programa de desenvolvimento do setor audiovisual já construído no Brasil. Formulado em parceria pela Agência Nacional do Cinema, Ancine, e pelo Ministério da Cultura, o MINK, com a colaboração do setor audiovisual por meio de seus representantes no Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Articula diversas ações com o objetivo de transformar o país em um centro relevante de produção e programação de conteúdos audiovisuais. Gostaria de convidar o Sr. Américo Martins, o Presidente da EBC, para dar as boas-vindas. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, ministro. Um prazer recebê-lo aqui na EBC. Manoel Rangel, em seu nome, cumprimento as autoridades presentes também. É um orgulho, na verdade, essa casa, a EBC, receber esse evento, essas pessoas todas aqui tão importantes, que estão funcionando tanto aí pela produção audiovisual independente. E eu vou ser muito breve. Eu vou apenas dizer que, para a EBC, é muito importante fazer parte desse processo, ajudar, vai contribuir cada vez mais com a produção independente. Eu tenho falado muito em parcerias, e a produção independente no Brasil, assim como a Cine, Ministério da Cultura e vários outros atores, são fundamentais para a consolidação aí do nosso projeto de televisão pública. E eu acho que essa linha, especificamente, tem uma outra coisa que é muito importante, que é a questão da regionalização. E eu acho fundamental isso. Tenho falado muito também nessa necessidade de fazermos muito mais coisas fora dos grandes centros, no sul do país, onde acontece a maior parte dessa produção. Então, eu queria dar os parabéns a todos, recebê-los de braços abertos, e dizer que vocês podem continuar contando com a EBC nesse projeto em parceria. Muito obrigado. Hoje, conheceremos as propostas selecionadas na inédita linha e produção de conteúdos destinados às TVs públicas. Para falar mais sobre esta ação, convidamos a fazer uso da palavra o diretor-presidente da ANSINE, o senhor Manuel Rangel. É, melhor pôr aí, porque tem um... Bom dia. É um prazer... A apresentação está na tela? Está, né? Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Caro ministro Juca Ferreira, que liderou, quando esteve durante o governo Lula, à frente do Ministério, junto com o ministro Gil, todo um processo de reflexão voltado para o campo público de comunicação e para a articulação entre a política audiovisual e a política de fortalecimento do campo público de comunicação. Caro Américo, presidente da EBC, que é importante fruto desse processo de reflexão que a sociedade brasileira viveu, fortalecendo, apostando na ideia do fortalecimento do campo público de comunicação. Meus caros colegas aqui, dirigentes, meu caro Paula Ribeiro, parceiro, secretário do audiovisual do Ministério da Cultura, parceiro na construção dessa linha, dessa ação e de toda a política audiovisual brasileira. Divide conosco os encargos de fazer acontecer a política nacional de cinema e de audiovisual no Brasil. Meu caro Luiz Corrêa Noronha, diretor de planejamento do BRDE, instituição parceira do Fundo Setorial do Audiovisual, que tem sido fundamental para o processo de fortalecimento e de melhor operação do Fundo Setorial do Audiovisual. E, em especial, gostaria de cumprimentar os meus parceiros das associações das televisões do campo público de comunicação, Israel do Vale, presidente da ABPEC, Fernando José Garcia, presidente da BTU e Paulo Miranda, presidente da BCcom, parceiros desde o primeiro momento na construção desta ação e parceiros no conjunto das políticas de fortalecimento do audiovisual brasileiro e do campo público de comunicação. Nós estamos muito contentes de estar aqui hoje porque a ação nossa aqui hoje de anunciar os resultados desse programa é, na verdade, mais uma ação de um processo que iniciou no ano passado e no qual nós tivemos a oportunidade de reunir todo o campo público de comunicação, produtores independentes, no esforço de construir uma boa articulação entre a política de cinema e a política de fortalecimento do campo público de comunicação. Essa é uma experiência de muitos momentos que nós atravessamos ao longo desse quase um ano e, portanto, aqui, hoje, ao anunciar os resultados dessa ação, nós, na verdade, estamos aqui consolidando uma política e um processo de aproximação. Eu gostaria, portanto, de chamar a atenção de vocês para algumas questões e vou, portanto, passar aqui na apresentação para que a gente possa percorrer um pouco do que foi essa jornada que nós atravessamos ao longo desse ano. Antes de mais nada, dizer que toda essa ação que nós realizamos é fruto de uma parceria intensa entre a Empresa Brasil de Comunicação, a ANSINE, a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, a ABPEC, a ABCcom e a ABTU. Ao longo desse quase um ano, nós estruturamos um grupo executivo que coordenou toda essa ação. Este processo trabalhou desde o desenho do que deveriam ser essas linhas, essas ações, realizou um processo de, um seminário de programação que aconteceu aqui mesmo, nesse mesmo espaço, em outubro, novembro do ano passado, onde nós tivemos a oportunidade de construir com o conjunto das TVs públicas o que deveria ser os eixos de programação a serem trabalhados nos editais e, portanto, essa parceria é quem vem conduzindo com êxito esta ação. Qual é o nosso foco? Nós estamos financiando 100% do valor de cada obra que nós estamos anunciando aqui hoje. Elas serão cedidas para a veiculação nas TVs universitárias, comunitárias, educativas e culturais do país, sem ônus, para essas TVs. Trata-se de 250 horas de programação de conteúdos voltados ao público infantil, jovem e adulto. Nós teremos um ano de comunicação pública pelo campo público de comunicação, seis meses em caráter exclusivo para as TVs universitárias e comunitárias e, depois, três meses em caráter exclusivo e nove meses em concomitância com as TVs educativas e culturais. Elas serão, portanto, veiculadas durante um ano pelo campo público de comunicação. Após esse um ano, essas obras estarão disponíveis para circular no conjunto de outros espaços da televisão brasileira e da produção, da circulação de conteúdos audiovisuais brasileiros. Trata-se de um investimento de R$ 60 milhões, em que nós dividimos em cinco convocatórias nas cinco regiões do Brasil, R$ 12 milhões em cada convocatória. Formamos cinco comissões regionais de seleção, sempre mobilizando parceiros da ABTU, da ABCcom, da ABPEC, da ANSINE, da Secretaria do Audiovisual, nesse esforço de seleção. E realizaremos, portanto, contratos com as empresas proponentes sediadas em cada uma dessas regiões. Antes de lançar essas convocatórias, nós fizemos um intenso levantamento da realidade da produção independente no país e da realidade do campo público de comunicação. Nós encontramos a realidade de que temos hoje no Brasil, registradas na Agência Nacional do Cinema, cerca de 7.200 produtoras de cinema e de audiovisual. Em números de agosto de 2014, 7.167. Localizamos que essa capacidade de produção está espalhada por todo o Brasil, de que nós temos importantes produtoras espalhadas em todo o território brasileiro. 198 produtoras audiovisuais no norte, 674 produtoras no nordeste, 459 produtoras no centro-oeste, 1.076 produtoras no sul, 492 produtoras nos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais e 4.268 produtoras no Rio e em São Paulo. Nós fizemos questão de apresentar esse quadro e lidar com essa realidade que aí está, nesse quadro, porque entendemos que a realidade do desenvolvimento da produção audiovisual no Brasil é desigual e que reconhecer a desigualdade não significa enfraquecer os nossos polos mais bem estruturados, São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo contrário, significa fortalecer aqueles polos que precisam ser fortalecidos, mas, sobretudo, reconhecer a capacidade instalada em todo o Brasil de produzir conteúdos audiovisuais. Com isso, nós queremos dizer ao país e à sociedade brasileira e ao conjunto dos agentes econômicos do setor que, se não há mais obras audiovisuais com os diferentes sotaques do Brasil e com os diferentes olhares do Brasil nas diversas telas do país, não é porque falta talento e capacidade técnica de produzir em todo o território brasileiro. É isso o que esse quadro exprime. Essa capacidade está instalada e essa linha é um reconhecimento dessa capacidade instalada. Nós localizamos, nesse processo, o que era o esforço de construção e desenho de projetos de obras audiovisuais. No desenho de projetos registrados, junto à Secretaria do Audiovisual, junto à Agência Nacional do Cinema e nas convocatórias específicas do Fundo Setorial do Audiovisual, no período que vai de janeiro de 2009 a julho de 2014, nós encontramos 3.066 projetos de obras audiovisuais. Espalhados desta forma, segundo as várias regiões do Brasil e nós tomamos a liberdade de segregar Espírito Santo e Minas Gerais dentro da região sudeste para dar visibilidade ao que significa a realidade do desenvolvimento desigual no Brasil. Desses 3.066 projetos, nós encontramos que, é claro que isso não é uma correspondência imediata, mas nós encontramos que, no mesmo período, 2.823 obras audiovisuais brasileiras foram registradas na Agência Nacional do Cinema. Como vocês sabem, todas as obras para entrar em circulação no Brasil precisam emitir certificado de produto brasileiro. Portanto, nós estamos falando de 2.823 obras que, nesse mesmo intervalo de tempo, foram produzidas, registradas e para as quais se emitiu o certificado de produto brasileiro. Mais uma vez, nós encontramos uma relativa proporcionalidade, mas aí já começa a saltar aos olhos que, da fase de projeto para a fase de realização das obras e de conclusão das obras, registradas. Vejam vocês que São Paulo e Rio, o percentual de projetos é um pouco menor do que o percentual de obras registradas. Isso se inverte. São Paulo e Rio têm mais obras que emitiram CPB e as outras regiões são ligeiramente abaixo do percentual de projetos. O que já revela o problema que a gente apontava de alguma dificuldade de realizar as obras, de sair da fase de projeto e realizar as obras e chegar à fase de obra pronta para circular no mercado audiovisual brasileiro. Além disso, nós fizemos um levantamento do que era a realidade do campo público de comunicação. Encontramos 51 TVs universitárias que exploram o serviço de televisão educativa e canais universitários. Nas duas formas, encontramos 106 canais comunitários associados à ABC-COM, à SESP, Frenavatec, 90 desses 106 canais comunitários. Encontramos 82 TVs que exploram o serviço de radiodifusão pública, educativa e cultural. Esse universo de 239 TVs foi um universo que nós buscamos para o diálogo e que nós buscamos incorporar nesta construção. Dessas, 193 TVs tiveram participação ativa no processo de troca de informações, de diagnóstico da grade de programação do campo público de comunicação, de desenho do seminário de programação e nós esperamos que também sejam essas e mais algumas que se somem as TVs que serão parceiras na veiculação dessas obras que o Brasil inteiro produzirá ao longo do próximo ano. Além desse diagnóstico realizado, que foi o diagnóstico realizado para lançar as convocatórias, ao lançar as convocatórias, nós entramos em campo para dar materialidade a essa ação. A Secretaria do Audiovisual cumpriu um importante papel nisso, realizando 15 oficinas de formatação de projetos por todo o território brasileiro. Massageou o corpo da produção audiovisual brasileira, estimulando na formatação de projetos. Realizamos 80 encontros com produtores independentes e coletivos de produção audiovisual, que quem esteve à frente foram a unidade técnica e as várias regionais da unidade técnica, resultando numa mobilização que aglutinou cerca de 2.500 realizadores nas 27 unidades federativas. É preciso repetir, 80 encontros nos 27 estados do Brasil, mobilizando aproximadamente 2.500 profissionais do campo audiovisual brasileiro. Essa mobilização resultou em 768 projetos, propostas inscritas por empresas produtoras, de 26 unidades federativas. É o maior número alcançado por uma linha do Fundo Setorial do Audiovisual ao longo da sua existência. E, repito, 26 unidades federativas. Eu só não diria que nós estamos inteiramente felizes porque não foram 27 unidades federativas. Mas é muito expressivo que 26 unidades federativas tenham apresentado propostas, tenham se mobilizado e inscrito projetos nessas convocatórias. Nós iremos atrás do 27º no futuro. Esse quadro trouxe uma realidade de inscrições, de projetos, em que nós tivemos, na região norte, 18 projetos inscritos de 15 produtoras. Na região nordeste... Não. Tem alguma coisa deslocada. Tem uma transparência deslocada no meio das minhas aqui. Está embaralhada a minha apresentação. Deixa eu ficar com a que estava aqui. Dei um salto no tempo. 80 projetos se apresentaram na região norte. 80 projetos de 44 produtoras. As produtoras podiam se inscrever para os diferentes perfis de programação. Na região nordeste, nós tivemos 86 projetos, oriundos de 60 produtoras. Na região centro-oeste, nós tivemos 120 projetos, de 73 produtoras. Na região sudeste, nós tivemos 333 projetos, de 229 produtoras. Sendo que desses, 56 projetos vieram de Minas Gerais, de 30 produtoras. E 17 projetos, de 13 produtoras, vieram do Espírito Santo. E na região sul, nós tivemos 149 projetos, de 102 produtoras. O número, portanto, meus amigos, é de 768 projetos que se apresentaram à convocatória, mobilizando 500 produtoras audiovisuais brasileiras que procuraram conhecer a realidade da demanda da programação do campo público de comunicação, que desenharam propostas para atender à encomenda que o campo público de comunicação fez. É importante salientar isso. Não significa que os produtores pegaram projetos que já tinham na gaveta, tiraram da gaveta e foram levar para um edital, que também é válido e também é importante. Mas aqui significa que essas produtoras se mobilizaram para atender uma demanda que o campo público de comunicação fez. Portanto, entrando em sintonia com uma orientação de programação estabelecida pelos programadores do campo público de comunicação, muito próximo daquilo que é a realidade cotidiana de uma televisão e do processo de desenhar a grade de programação das televisões. Desse quadro e de um intenso processo de análise, de seleção, pareceres que foram realizados para cada projeto, dois pareceristas para cada proposta, pareceres que foram devolvidos aos produtores, aqueles que foram selecionados e aqueles que não foram selecionados. Portanto, também fazendo parte de um esforço que é um esforço de capacitar todo o mercado audiovisual. Porque quando esses pareceristas dão retorno dizendo, olha, a nossa análise aponta isso, isso e aquilo na sua proposta, está dando um retorno que raramente os produtores têm dentro dos seus projetos, embora isso já seja uma tradição do Fundo Setorial do Audiovisual, mas é importante salientar pela amplitude que essa operação teve, que esse retorno também ocorreu ao longo desse processo. Esse processo inteiro de seleção resultou, portanto, num quadro de selecionados em que nós estamos anunciando aqui hoje 94 obras de 83 produtoras de todo o Brasil. Essas 94 obras de 83 produtoras são obras de 22 unidades da Federação. Elas totalizam 250 horas de conteúdo inédito de espaço qualificado, 20 horas de obras seriadas de animação, 51 horas de obras seriadas de ficção e 179 horas de obras seriadas e não seriadas de documentários. Nós tivemos, na região norte, 18 projetos selecionados, oriundos de 15 produtoras. Na região nordeste, nós tivemos 16 projetos selecionados, de 14 produtoras. Na região centro-oeste, foram 19 projetos selecionados, de 16 produtoras. Na região sudeste, foram 23 projetos selecionados, oriundos de 21 produtoras. Nós vamos passar na sequência para anunciar os ganhadores de cada uma dessas convocatórias em cada uma das regiões. Mas, antes de passar para que a Mestre de Cerimônia faça essa leitura dos vários ganhadores, eu queria salientar de que o mais relevante nesse processo não é a descrição que eu faço aqui de como nós massageamos o corpo da produção audiovisual brasileira e como nós mobilizamos o corpo da produção audiovisual brasileira. O mais importante não é a articulação entre a política audiovisual e a política do campo público de comunicação. E eu não estou dizendo que todas essas coisas não sejam importantes. O mais importante é o que nós vamos entregar à sociedade brasileira. E o que nós vamos entregar à sociedade brasileira são 250 horas de programação realizadas especialmente para dialogar com a sociedade brasileira e os dilemas da contemporaneidade. Aquilo que se perseguiu no seminário de programação realizada no ano passado. Significa que aqui nós estamos enfrentando o desafio de ter produção voltada para a infância. Algo que vem desaparecendo gradativamente na televisão brasileira. Significa que aqui há um esforço de mobilizar animações. Algo que não encontra nas televisões brasileiras um estímulo constante aos nossos animadores. Significa, portanto, que nós estamos entregando às nossas crianças, aos nossos jovens, mas também aos nossos adultos, uma produção de qualidade que procure refletir o tempo que nós estamos vivendo, que lance indagações, que seja capaz de provocar, que seja capaz de entreter, que seja capaz de divertir, que seja capaz de mobilizar as pessoas. É esse o esforço central e é esse o resultado principal desse esforço de construção que nós fizemos ao longo desse período. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os parceiros envolvidos nesse processo. A parceria da Secretaria do Audiovisual, da EBC, da ABCcom, da BTU, da ABPEC. Mas queria em especial, nesse momento, agradecer ao trabalho do Max, à frente da coordenação da Unidade Técnica, mas toda a equipe da Unidade Técnica Central e das Unidades Técnicas Regionais. Quero agradecer ao Paulo Alconforado, secretário de Política e Financiamento da Agência Nacional do Cinema, que mobilizou com seu talento o desenho desse projeto. Quero agradecer ao Coelho, que na EBC foi parceiro, desde o primeiro momento, no desenho e na construção dessas ações. Porque essa é uma obra coletiva realizada por todos nós e nós gostaríamos de dizer que, em setembro de 2016, nós começaremos a assistir essas 250 horas de programação no campo público e nós veremos uma coisa inédita, que é ter esse conteúdo num conjunto de canais comunitários e canais universitários espalhados por todo o Brasil e, logo na sequência, ter esse conteúdo sendo veiculado por todo o campo público de comunicação, as TVs educativas e culturais também de todo o país. Muito obrigado. Projetos selecionados da região norte. No Amazonas, meu pequeno mundo, da empresa Perin Filmes. Do Amazonas, Plantão da Imaginação, da empresa PC, da R Freire, Produções Cinematográficas, Limitada. Do Pará, Os Dinâmicos, da empresa Central de Produção, Cinema e Vídeo, na Amazônia. Do Pará, As Lendas da Turma, do Jambu, da empresa 3D Produções. Da Amazonas, Blog da Mari, da empresa 602, Produções de Filmes, Limitada. Do Amazonas, Amazônia Postal, Rizoma, Produção Audiovisual. Do Pará, Tapume, Muamba, Estúdio LTDA. Do Pará, Squat na Amazônia, Visagem e Serviço de Produção de Vídeo. Do Amazonas, Roda Moinho, Roda Pião, Quero Cultura no Meu Pirão, da Maia Filmes. Do Amazonas, Territórios, Eparriê Produção Cinematográfica, Limitada. Do Pará, Áurea, Eu Sou de Lá, Visagem e Serviço de Produção de Vídeo. Do Amazonas, Kleba, Chão de Marias, da PC, da R Freire, Produções Cinematográficas. Do Acre, Mauane, O Silêncio de Maria, da SM e AA Produção, Audiovisual Limitada. De Tocantins, Feliz Forca Nova, DG Mazaron, da Amazonas, Índio Presente, da Perim Filmes. Do Acre, Nocum Taxai, Nossos Taxais. Da ASC e Souza. Do Pará, Amazônia Ocupada, da Empresa Companhia Amazônica de Filmes Limitadas. De Rondônia, Mazagão Mito, Memória e Migração, do Espaço Vídeo LTDA. Do Nordeste, os projetos selecionados são do Ceará, Astrobaldo, da Empresa Lunarte SSA Limitada. De Pernambuco, Bela Criativa, da Empresa Z4 Estúdio Limitada. Da Bahia, A Bicicleta do Vovô, a Série, da Ramaca Produções Artísticas. Do Pernambuco, A Hora de Brincar, da Framelo Produções Audiovisuais. Do Ceará, Um Conto em Cada Ponto, Corte Seco Filmes. De Pernambuco, Além da Lenda, Viu Cine Comunicação. Da Bahia, Meu Irmão Nerd, Truque Produtora de Cinema, TV e Vídeo Limitada. Da Bahia, Música da Minha Vida, Santo Guerreiro, Comunicação e Eventos Eireli. Da Bahia, Ocupantes, Frederico da Cruz Machado. Da Bahia, Aprender a Sonhar, Caranguejeira, Comunicação e Produção Audiovisual. Da Bahia, Desculpa, de Pernambuco, África da Sorte, Aroma Filmes Limitadas. Da Paraíba, O Nó do Diabo, Vermelho Profundo Produções Audiovisuais. De Pernambuco, Índios do Brasil, Ao Filmes Eireli. Da Bahia, Truque Produtora de Cinema, TV e Vídeo. Do Maranhão, Manuel Bernardino. O Frederico da Cruz Machado. Do Centro-Oeste, as empresas são o Giramundo, de Goiás, nome, Talaio Produções Culturais e Cinematográficas. Parabéns. De Goiás, Júlio e Verne, Irmãos Geniais. Mandra Filme Produções Audiovisuais Limitadas. Do Distrito Federal, Olimpíadas da Rua, da Fábrica Filmes. De Goiânia, Muralzinho, da Mandra Filme Produções Audiovisuais. De Goiânia, a Escola dos Ministérios, Dharma Filmes e Turismo Cinematográfico Limitado. Do Distrito Federal, vamos acabar com o Monstro, Gravidade Zero, Produtora Comunicação e Tecnologia. De Goiânia, Meu Skate Não é Enfeite, DM Camenache. De Goiânia, Pelas Beiradas, da Ideia Produções de Eventos, Eireli. De Mato Grosso, Preconceito, do Cerberos Filmes Limitado. De Mato Grosso, Cidade Invisível, Floresta e Comunicação Limitado. De Mato Grosso, do Sul, Fronteiras Fluídas, Polo MS Cinema e Vídeo. De Goiânia, Amaragé, o Mensageiro do Futuro, DM Camenache. Do Distrito Federal, Brasil Migrante, da Gaia Produções Cinematográficas. De Goiânia, Raízes, F6, 4 Produções Audiovisuais. De Goiânia, Travessuras, Fló Projetos Limitados. Do Distrito Federal, Linha e Lendas Animadas, Gaia Produções Cinematográficas. Do Mato Grosso, Guateca, Rota e Lima Produções Limitadas. Do Distrito Federal, Fantasma da Casa Própria, 5 da Norte, Serviços Audiovisuais Limitados. Do Distrito Federal, Terra da Luz, Dia Azul de Cinema, Produções Artísticas e Audiovisual. Projetos Selecionados, do Sudeste. Minas Gerais, Nino, Viagem ao Conhecimento, Z1 Produção Audiovisual. Minas Gerais, O Mundo da Gente, Paralela Cinema e Vídeo. São Paulo, Um Filme de Cinema, Memória Viva, Produção de Imagem e Texto Limitada. Rio de Janeiro, de Mala e Cuia, Giros Projetos Audiovisuais. Do Espírito Santo, Zora Curiosa, Ventania Produções Audiovisuais. De São Paulo, Mimo e Nina, da CD Clipe Produções. De São Paulo, Ciência para Crianças, da Filmarte Produções Artísticas. De Minas Gerais, Pintando a Sétima Arte, Saravaste Produção Cultural Limitada. De Minas Gerais, Caiu na Rede É Fake, da SR Oficina de Criação Limitada. De São Paulo, Enquadro, Manjericão Filmes Limitado. De São Paulo, Periferia Trans, Meu Corpo É Político. Da Alice Fan, Riff Produções Culturais e Audiovisuais. De São Paulo, Cara do Mundo, Cara de Sampa, 3FG TV Produções. De Minas Gerais, Travessias de Olhares, Éder, São Júnior, Cinematográfica e Arte Limitada. De Minas Gerais, Canal Televisão, Humor do Barulho, Co-Criativa Conteúdos Audiovisuais. De São Paulo, Da Hora, Os Transformadores Sociais de Iliópolis, Humana Comunicação Inteligente Limitada. De Minas Gerais, Diários sobre o Corpo, Tempero Filmes. De São Paulo, Achogun, Aurora Filmes. De São Paulo, BR3, Miração Filmes. De Minas Gerais, O Céu de Lá e Mago Filmes LTDA. De Rio de Janeiro, Era Uma Vez em Junho. Juro Beba Produções Artísticas. De Minas Gerais, Mostra Tua Cara. Aldeia Produções. Minas Gerais, As Batalhas da Fé. Tempero Filmes. Minas Gerais, Aceito Folia. Da Co-Criativa Conteúdos Audiovisuais. Projetos Selecionados do Sul. Do Paraná, Partiu Brasil. Kabong Estúdios Limitado. De Santa Catarina, Passado da Hora. Animanque Produções, Promoções Artísticas e Cinematográficas com Limitados. Do Rio Grande do Sul, A Velha História do Meu Amigo Novo, Gustavo Espolidoro. Do Paraná, O Colorido Mundo de Dalto. Oficina de Imagem. Do Rio Grande do Sul, Mistério de Entrever. Carine Medeiros. Do Paraná, Aue. Para o Bele Educação e Cultura. Santa Catarina, Anima Criança, Lendas Brasileiras. Animanque Produções, Promoções Artísticas e Cinematográficas. Do Paraná, Brincando com a Ciência. Do Quinopos Audiovisual. Do Rio Grande do Sul, Vida Fluxo. Da Bactéria Filmes. Do Rio Grande do Sul, Ruas em Transe. Da Bandits Produção de Filmes e Fotografia. Do Paraná, Tamo Junto. Grafo Audiovisual. Do Paraná, Um Lugar para Chamar de Seu. Augustinho Pásco. Do Paraná, Defensores. Caminho Comunicação Limitada. Do Paraná, Desiguais. Processo Multiartes Limitado. Do Paraná, Rarefeito. De Adorim Filmes Limitado. Do Rio Grande do Sul, Vento Sul. Trance Imagem. Carlos André Constantin. Do Rio Grande do Sul, Cavalo de Santo. O Filme, Estação Elétrica, Produção de Cinema e Vídeo Limitado. De Santa Catarina, Fanáticas. Fagnello Comunicações Limitado. Foram Esses. Passamos a palavra agora ao senhor Paulo Miranda, presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários. Essa parceria é muito importante para nós, das TVs comunitárias, porque a gente quase não tem produção e briga por produção diariamente. E nós sempre, desde o início, estamos juntos nessa parceria com a Cine, com a SAV, com a IBC. E só temos a agradecer e esperamos que ela seja permanente. E, desde já, a gente parabeniza todos os produtores e os profissionais de mercado que vão estar fazendo essa produção para nós. E, sendo permanente, que se expanda cada vez mais, porque a nossa meta da ABC Com é criar uma TV comunitária por cidade no Brasil, municipalizando a nossa comunicação. É dentro dos canais da cidadania, que é o outro grande projeto da expansão da mídia municipalizada no país. E também falar um pouquinho, rapidamente, sobre a nossa grande luta para ocuparmos, de acordo com a lei, a TV comunitária por satélite no Brasil, que já estamos em um processo muito atrasado, por N recursos da Sky, por burocracia da Anatel, num processo de mais de 700 páginas. A mídia pública brasileira sempre sendo boicotada, sempre sendo impedida de se expandir no Brasil. Então, fica aí registrada essa nossa luta e parabenizar aos produtores, ao Paulo, ao Coelho. E o Manuel já falou do pessoal todo da Ancine. E estamos juntos e vamos continuar juntos. Muito obrigada. Passamos agora a palavra ao senhor Fernando José Garcia, presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária. Bem, primeiro, também, parabenizando aqui a Ancine, a ABC pela iniciativa. E nós também temos muito a realizar ainda no nosso campo público de televisão, principalmente nesse contexto multimídia, multitela que a gente está, mas uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. A primeira tela ainda é a televisão linear, ainda é essa a televisão e essa que a gente está trabalhando pelos conteúdos. E poder oferecer esse conteúdo educacional de qualidade, através dessa capilaridade das emissoras que estão aqui associadas, é um serviço público da maior relevância. E a BTU participou desde o começo com isso. Não vou falar muito, queria parabenizar também os produtores, pela alta qualidade das propostas que nós pudemos ver, e que permitiram que os objetivos iniciais da linha fossem alcançados. Sem a participação massiva que aconteceu, essa linha, a iniciativa não teria sido assim, então, tido todo esse sucesso. E, finalmente, parabenizar toda a equipe da Ancine de novo. A gente trabalhou muito com a Ancine e com a ABC. E parabenizar pela coragem de desenvolver esse projeto inédito. Realmente é um projeto que a gente não tem nenhuma referência em termos, não só de Brasil, mas em termos de América Latina, de Iberoamérica. A gente não tem nenhuma referência de nada parecido com isso. E, parafraseando o Winston Churchill, nunca tão poucos fizeram tanto pela programação da televisão pública brasileira. Muito obrigada. Passamos agora a palavra ao senhor Israel Valle, presidente da Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar o nosso ministro, Juca Ferreira. Tem sido sempre um grande parceiro em grandes batalhas, como o Fórum Nacional de TVs Públicas, dentre outras. Parabenizar também o presidente da Ancine, Manuel Rangel, por dar uma demonstração clara da sua responsabilidade, do compromisso com os interesses da sociedade, fazendo um movimento na direção que essa linha nos aponta. Parabenizar o presidente da IBC, Américo Martins, que toma posse esta tarde e vem se somar a esse grande desafio, que é estruturarmos cada vez mais e melhor o campo público de comunicação. Eu considero que nós da BPEC temos clareza disso, que esse é um marco, uma espécie de movimento de reparação de um déficit histórico na formulação de políticas de comunicação do Estado brasileiro e também do ponto de vista das possibilidades de fortalecimento do campo público, não só das emissoras educativas e culturais, mas também dos nossos parceiros das universitárias, das comunitárias. Estamos todos juntos nessa mesma batalha. Mas nós temos clareza também das dificuldades que nós temos enfrentado ao longo dos tempos. O histórico da televisão pública no Brasil é um histórico, para usar um termo suave, de sufocamentos, quando não de sabotagens. Há uma defasagem do ponto de vista dos marcos regulatórios que é notória e precisa ser enfrentada. Nós somos regidos por uma legislação dos tempos da televisão em branco e preto. Nós precisamos enfrentar temas delicados, como o tema da regulação da mídia. E não tenho dúvida de que o campo público de televisão não teme este assunto. Pelo contrário, nós estamos dispostos, nessa gestão da BPEC, a encabeçar esse debate e trazer a sociedade para ele. Nós temos clareza da defasagem também de fontes de financiamento que possam permitir que nós demos o salto que merecemos, nesse momento de convergência digital, de migração, para o sistema brasileiro de televisão digital, que vai se dar em bloco a partir de 2016. Precisamos da sensibilidade do Ministério das Comunicações, de uma aliança com o BNDES, com o governo federal, para ativar uma linha que permita que a gente se reposicione. E, evidentemente, precisamos avançar em direção à maturação, à consolidação de uma política de conteúdo. Nós entendemos que essa linha de financiamento rompe com um estado de inanição nessa área, mas nós não queremos, no campo público de comunicação, nas educativas e culturais, nos tornar cota. Nós esperamos que esse seja o primeiro passo de um avanço sistemático na direção de políticas públicas que possam conjugar comunicação e audiovisual, porque nós entendemos que isso é do interesse da sociedade brasileira. A televisão pública no Brasil é não raro, tratada, tentam-lhe tatuar a imagem de vira-latas da televisão brasileira. Isso não nos preocupa. Nós trabalhamos todos os dias com toda a seriedade para entregar o melhor com as condições que nós temos. Mas, agora, é justo que nós tenhamos as condições adequadas para que a gente possa dar o salto que nós merecemos e que a população espera quando se destina verba pública para essa área. A televisão pública não pode ser o cachorro de rua que recebe um punhado de ração numa tampa de margarina por dó. E eu acredito que o movimento que a Ancine e o governo brasileiro fazem aqui nesse momento é um marco de que nós estamos finalmente rompendo com esse histórico. Nós sabemos da incidência da televisão na cultura brasileira. Basta notar que quatro dos cinco pré-candidatos ao governo de São Paulo na eleição municipal do ano que vem são oriundos da televisão. A gente tem quase um reality show de um trampolim da televisão para a política que talvez possa dar corpo a um novo projeto nas próximas linhas de financiamento. Então, nós precisamos tratar a televisão com o respeito e a relevância que ela merece. Esse não é um momento qualquer. A ABPEC se reposiciona nesse momento para incidir nesse debate. Nós não queremos, não admitimos, ser coadjuvantes quando há tantas decisões importantes e históricas sendo tomadas em nosso nome ou sem nos consultar. O campo público vem se fortalecendo. Essa é uma demonstração muito clara disso. Nós temos clareza e não temos dúvidas de que esse é o momento em que nós vamos enfrentar todos os problemas crônicos, em que nós vamos nos reinventar, para começar, porque é preciso reinventar a lógica nesse cenário de multiplicação de janelas. Nós vamos renovar a audiência, porque é preciso criar outros campos de relacionamento com a juventude que não se enxerga nessa televisão que se faz. Nós vamos tratar de maneira mais adequada às minorias majoritárias, porque chamar mulher e negro de minoria no Brasil é quase uma piada. Nós vamos poder trazer a questão GLS e outras delicadezas que se tenha, e até a própria configuração de família no Brasil, à tona por meio de linhas de financiamento como essa, mas também no nosso cotidiano, da maneira respeitosa que cabe se fazer. Enfim, para lembrar um partido que hoje ajuda a reinventar a lógica da política na Espanha, o Podemos, eu acho que essa é uma palavra-chave desse momento, ou, se preferirem, em periferês, nós podemos, nós queremos e nós vamos. Ou, falando talvez para um outro nicho de público para o qual a televisão pública tem se relacionado, mas para o qual ela não pode ser, que não pode ser o seu único destinatário, yes, we can. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos agora a palavra ao senhor Paula Ribeiro, secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura. Bem, bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes, as que estão assistindo a transmissão. Ministro Juca, parabéns. Parabéns, parabéns, Manuel, show de bola. Parabéns a todos que contribuíram com o processo, Max, Paulinho. Esse momento é um momento realmente histórico. Acho que desde o DocTV a gente não vê nada tão potente na política pública para o audiovisual. E nesse momento que a gente está fazendo uma recomposição do campo público, ontem foi assinado junto com a EBC o Canal da Cultura, o Canal da Educação, o Canal da Saúde, compartilhando infraestrutura para chegarem à população. Saudar os funcionários dessas emissoras, saudar os militantes da comunicação pública brasileira, porque a tarefa não é pequena. Queria saudar a Ana Fleck representando esse setor como presidente do Conselho da EBC, porque a participação social é o que vai dar configuração a essa política. Não há TV pública sem uma participação social constante e intensa com muitas ferramentas de escuta e de troca. E esse projeto vem a dar certo porque ele começa com um projeto de consulta e chega um resultado dessa natureza com essa expressão que vai, na verdade, irradiar para todas as outras políticas. Eu tenho a impressão que podia estar aqui o ministro da Saúde, o da Educação, o Edinho, porque também esse projeto vai irradiar e vai oxigenar os projetos que eles estão tocando nesse momento de construção de uma TV pública na área da saúde. E a gente está nesse momento em uma recomposição grande e necessária, porque a gente está entrando num partilhamento com a EBC, mas daqui a três, quatro anos, a ideia é que tenhamos cada um desses canais, quatro programações diferentes, e a sociedade tem que, de fato, interferir na construção desses conteúdos. Então, parabéns, bola para frente, vamos jogar, estamos correndo todos, porque essa semana foi muito intensa de processos de comunicação. A Secretaria do Audiovisual teve que construir mais uma perna dentro das suas políticas para tratar de comunicação, porque são muitos assuntos de comunicação que circulam no Ministério e a gente não tinha um loco definido para tratar. E a gente está de pé, assim, correndo muito e fazendo uma escuta muito grande para dar dimensão e contexto a esse processo como um todo. Parabéns, muito obrigado por estarmos juntos fazendo essa construção. Obrigado. Passamos agora a palavra ao senhor Ministro da Cultura, Juca Ferreira. Bom dia a todos e a todas, os presentes, os que estão nos assistindo. Queria saudar a mesa, queria saudar Américo Martins. parabenizá-lo pela posse que vai acontecer hoje à tarde na EBC, desejar sucesso. Eu cochichei aqui para ele, de um que quer que você dê certo, se eu posso dar um conselho, é ousadia para superar todas as dificuldades. Tanto... Quanto às dificuldades da própria EBC, quanto às dificuldades conjunturais. Eu percebo que a conjuntura é um convite à perplexidade, mas eu acho que a gente tem que fugir léguas dessa perplexidade. Temos que trabalhar, trabalhar e trabalhar, refletir, produzir, melhorar os serviços, para que a gente possa, de fato, ser um fator da solução e não do problema no momento que a gente está vivendo. Então, sucesso. Você sabe que conta com o Ministério da Cultura, não só com a Secretaria do Audiovisual, com todo o Ministério. Sempre tivemos muito presente, não só na reflexão, como no apoio. Queria também parabenizar a Ana Fleck, que é a nossa conselheira veterana, diria-se. O conselho, já foi dito, tem uma importância grande no modelo de televisão pública e comunicação pública. A participação direta da sociedade devolvendo, através de uma visão crítica, o que é produzido, acho que é fundamental para que a gente possa avançar. Aliás, todas as políticas públicas devem criar, se já não têm, devem criar mecanismos de participação da sociedade na formulação, na execução e na avaliação dessas políticas. O Ministério da Cultura já tem uma certa tradição. Fizemos uma quantidade enorme de conferências, processos, temos conselhos e nós não acreditamos em política pública construída dentro de gabinete e de repartição pública. A gente acredita nesse processo de interação direta. E hoje a tecnologia permite que a gente chegue a um nível de interação bastante significativo. significativa. Então, estou homenageando o Conselho, fiz parte do Conselho quando fui ministro, voltei agora e pretendo ajudar que o Conselho tenha, de fato, essa capacidade de articular um apoio significativo para a gestão. queria saudar Manoel Rangel, saudar não só pelo que está sendo lançado agora, mas pelo sucesso das políticas ligadas ao audiovisual, pela condução do fundo setorial, pela... É uma das políticas que mais avançou no Brasil nos últimos anos. Não teve interrupção, não teve fragilização. Ao contrário, hoje nós podemos nos orgulhar de uma política pública de apoio ao audiovisual brasileiro, bastante substantiva. As críticas, e eu estou prospectando todas as críticas, são críticas normais de um processo bem-sucedido. Uma amiga minha, mãe de santo na Bahia, a mãe Estela, talvez a principal mãe de santo da Bahia, diz que o erro faz parte do acerto, contanto que ele não ultrapasse um delta-x e não... mas que ao fazer, inevitavelmente, terão alguns erros. Para isso é que existem os processos de participação, de consulta, de aferição do resultado, para que a gente possa ir melhorando e estamos num processo de melhora. Então, por essa condução geral e até pela... pela maneira com que os adversários o tratam, eu gostaria de... os adversários de uma política pública de audiovisual, eu quero me solidarizar com ele e reforçar a ideia desse sucesso que ele é bastante perceptível, principalmente pelos que trabalham na área do audiovisual brasileiro. Queria saudar a Paula Ribeiro, que também, como Américo, tem uma missão. No caso da Secretaria do Audiovisual, houve um razoável esvaziamento nos últimos anos, incompreensível da minha parte. é preciso que a política do audiovisual tenha na Ancine um esteio importante, mas tenha na Secretaria do Audiovisual outro esteio importante, principalmente considerando que a Secretaria do Audiovisual tem uma responsabilidade sobre a Cinemateca, que nós vamos devolver ao audiovisual brasileiro e à cultura brasileira dentro de pouquíssimo tempo. Estamos enfrentando todos os problemas, boa parte deles irreais, fruto de uma certa irracionalidade da sociedade brasileira, que às vezes vai para cima do que está sendo bem sucedido, para que aquele sucesso não possa repercutir em uma remodelagem da institucionalidade. A Cinemateca brasileira cumpre um papel importante. Botamos em torno de 150 milhões na Cinemateca nos oito anos do governo Lula para que a gente possa ter garantia de que a memória do audiovisual brasileiro e do cinema esteja garantida, porque vocês sabem que décadas e décadas do cinema brasileiro já não resta muita coisa exatamente pela falta de um trabalho que cabe à Cinemateca. E a Cinemateca tem dado uma contribuição na recuperação de cópias e no trabalho de manutenção dessa memória. Acho que temos que avançar na devolução e na disponibilização para a sociedade em todo o território brasileiro desse acervo importante, desse patrimônio importante, que é o audiovisual brasileiro. E a outra responsabilidade, além da formulação de políticas, é com o CTAV, que precisa ser remodelado, as mudanças tecnológicas e essa multiplicação de telas, precisa que o CTAV seja recomposto e atualizado para que a gente possa cumprir um papel importante de suporte e de desenvolvimento e de formação. Então, nesse sentido, a responsabilidade dele também é assustadoramente grande, mas nada que a gente não possa enfrentar. Israel do Vale, você é mineiro, não é, Israel? Um ex-paulista convertido a mineiro. É isso. Porque eu o tratei como mineiro quando cheguei e depois fiquei na dúvida porque eu o conheci em São Paulo, mas vi ele ultra bem instalado em Minas Gerais, já como parte da cena mineira e da noite mineira, para falar a verdade. Então, eu queria dizer que eu vou falar pouco porque o que Manuel disse aqui, todo esse relato e a fala de Israel, acho que é bom que fique ecoando aí nos nossos ouvidos porque foram palavras muito certeiras no sentido não só de determinar a importância desse programa, como também do papel da comunicação pública, da TV pública, no momento que a gente vive no Brasil. a sociedade brasileira nunca deu a devida atenção a essa área. Foi feito um esforço há uns anos atrás e é preciso renovar esse esforço porque não chegamos a um resultado, eu diria, satisfatório, falando com toda sinceridade. E é preciso que a gente vá se renovando no processo porque a TV comercial tem um papel nos seus diversos formatos e a TV pública e a comunicação pública tem outro papel em alguns aspectos complementares e em outros até concorrentes, sem nenhum demérito para a concorrência porque ela tem um papel importante de contribuir para o desenvolvimento. A gente precisa, ao olhar para a TV comercial, ver que eles conseguiram um certo patamar de qualidade na linguagem, na grade, na capacidade de sentir a sensibilidade do público para transformar isso em audiência e com isso transformar impossibilidade de venda satisfatória para seus negócios dos horários comerciais. A lógica da TV pública não é essa, quer dizer, a comunicação com o público é para satisfazer necessidades e demandas culturais da população. Mas ela precisa estar com a mesma acuidade que os que fazem negócios têm, no sentido de perceber essas necessidades e essas demandas porque a gente não pode ficar olimpicamente produzindo para o nada ou para o vácuo ou que não tenha significado. Houve um momento que se confundiu TV pública com educação. É claro que as TVs públicas têm um papel educativo enorme, mas não é exatamente uma sala de aula. A sala de aula os meninos só ficam porque a família e os professores não deixam ele escapar dali. Mas, com o controle remoto, se tiver muita semelhança com a sala de aula, a gente não vai contar com ninguém. Então, é preciso ter uma linguagem sedutora, é preciso ter uma capacidade de dialogar com a subjetividade e com a... dos diversos grupamentos humanos, juventude, terceira idade, todas as idades, gênero. A gente tem que ter uma capacidade de traduzir a sociedade brasileira na nossa grade. Eu estou tentado a dar um exemplo porque eu dou em todo lugar que vou e peço desculpa aos que são do Ministério da Cultura que já não aguentam mais, mas eu tenho uma experiência de supermercado porque sou eu que faço minhas compras, as compras da família sou eu que faço. e eu fico chocado com o fenômeno que foi esse aumento do poder aquisitivo que a gente tanto se orgulha de ter produzido no Brasil, 50 milhões de pessoas saíram da miséria e da pobreza e hoje tem uma certa capacidade de consumo. Isso não foi acompanhado de processos de qualificação da subjetividade e da informação. Então, o que é que acontece? Os carrinhos encheram, eu já faço há muitos anos as compras, então, deu para perceber que o carrinho dos pobres estão mais fartos, mas fartos de porcarias, de produtos que são vendidos nos intervalos comerciais das televisões e pela publicidade em geral que fazem mais mal à saúde do que bem. Na verdade, é uma alimentação status, uma alimentação que dá a impressão que você foi assimilado pela sociedade como classe média quando, na verdade, acabam abandonando a gastronomia tradicional brasileira e adotando coisas como um excesso de refrigerante, como... E eu acabei de confirmar essa sociologia entre aspas empírica que eu faço no mercado com a última pesquisa que o Ministério da Saúde fez no Brasil, a gente já está chegando perto dos mexicanos e americanos no nível de obesidade, sobrepeso, de hipertensão, diabetes e um terço das crianças até três anos de idade já são viciadas em refrigerantes. Então, isso é um escândalo como ausência de política pública de informação para a população. Isso é tão grave porque, ao mesmo tempo, a nossa classe média conhece as últimas modas gastronômicas e de alimentação, as últimas reflexões sobre saúde e alimentação. Então, eu estou dando um pequeno exemplo de um papel importante que a TV pública e a comunicação pública podem ter porque não virar da TV comercial porque não é função dela, ao contrário, a função dela é vender essas porqueiras que eu estou denunciando que as pessoas consomem, quando, na verdade, criar uma consciência alimentar e de saúde e que qualidade de vida não é só meio ambiente saudável, mas, na verdade, tem razão o poeta brasiliense, T.T. catalão quando diz que o meio ambiente começa no meio da gente, na verdade, começa na alimentação, no modo de vida, em toda essa coisa e isso é uma demanda da sociedade brasileira e que a gente só terá nessa comunicação pública o grande instrumento de atualização e disseminação de hábitos saudáveis que é um direito da população. Então, eu só estou confirmando o que você disse aí. Fernando José Garcia, o presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária, que é parte do campo público de comunicação. Paulo Miranda, presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários, é outra parte importante e que pode ser... A tecnologia permite que tenha um peso maior, é uma televisão mais próxima da população e que pode traduzir certas necessidades melhor do que qualquer outro meio mesmo da comunicação pública. Queria parabenizar e saudar também o diretor de planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Luiz Corrêa Noronha, todos os gestores, diretores, principalmente os diretamente responsáveis por esse programa. E, para finalizar, gostaria de dizer que já é um pacto deixado para eu anunciar, um gesto de simpatia. Nós vamos replicar esse programa e vamos colocar ainda esse ano uma nova etapa. Parceria boa é parceria que deixa a gente anunciar uma parte boa, não é isso? que eu falei de algumas encrencas, mas agora me coube falar. Então, nós vamos replicar. A ideia é manter isso como uma política. Estamos construindo uma política, estamos construindo uma parceria, estamos construindo aqui. Inclusive, queria ressaltar essa parceria entre o campo público e a produção independente que está presente no modelo. O campo público não precisa trabalhar só com sua energia interna. pelo contrário, tem que abrir para esse campo emergente no Brasil que tem hoje uma capacidade de produção e de produção de qualidade muito grande que é essa chamada produção independente e parabenizo essa dimensão nacional, a regionalização de editais como esse permite que a gente de fato se relacione e fortaleça a diversidade cultural brasileira que é o que vai acontecer. Então, daqui para frente, nessa leva, já cabe agora aos produtores, alguns estão presentes aqui, eu quero parabenizar, mas os que não estão presentes certamente estão acompanhando, quero parabenizar também e dizer que a expectativa é grande e a responsabilidade de vocês é maior ainda do que a nossa, porque a gente cria as condições, mas quem tem que fazer o gol usando a linguagem futebolística que foi usada por outros, eu acho que são vocês que vão dar o tom e confirmar a justeza dessa política de diversificação e de regionalização desse edital. Então, muito obrigado a todos vocês e encerro por aqui. Você assistiu à solenidade onde foram anunciados os contemplados da primeira chamada pública da linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas do programa Brasil de todas as telas. A linha de produção de conteúdos tem como objetivo a regionalização da produção de conteúdos audiovisuais independentes para a destinação inicial ao campo público de televisão. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!